Fala, fala galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bons? É pessoal, tamo de volta aí na Lida e no Carmo Simuleto, viu? Galerinha, mas não tem jeito não, viu? Bom, pessoal, hoje tem uma ótima notícia pra falar pra vocês, viu pessoal? Hoje é dia do novo trator chegar na fazenda, viu? Bom, já vamos, mas antes vamos já dar uma alterada aqui no nosso altrão Vamos botar ele na opção normal mesmo que a gente usa ele No caso, acho que vai ser até essa daqui mesmo, viu? Eu gosto de agradecer, pessoal, a cada um de vocês aqui Estão deixando o like, galerinha, estão compartilhando com os amigos, pessoal Estão se inscrevendo no canal, galerinha Pessoal, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, viu, pessoal? Primeiramente aí a Deus e segundo a vocês, viu, galerinha? Porque se não fosse pelo apoio, galerinha, que estão dando aí pra gente, pessoal Galera, a gente não tem nem fazido tantas séries assim pra vocês, né, pessoal? Mas, bom, galerinha, muito obrigado, viu, galera? De coração mesmo, viu? Bom, galerinha, como eu falei pra vocês, pessoal A enquete que a gente fez dos tratores que a gente ia comprar Foi desse case, pessoal Era o case e o fended Só que aí vocês preferiram o casezão, viu, galerinha? Mas, bom, em breve, pessoal, vai sair aí a enquete da nova colheitadeira, viu, galerinha? Só que antes de sair a enquete, pessoal, eu vou fazer, tipo, um teste, pessoal Testando as duas colheitadeiras É a fenda e a clésia, ok? Aí depois vai vir a enquete pra vocês, viu? Pra vocês decidirem, pessoal, qual colheitadeira que a gente deve trazer pra fazenda, viu? Mas, bom, já vamos deixar do estilo que a gente gosta, né, pessoal? Que, no caso, aí, a potência máxima do trator Deixa ele com as rodas filipadas desse jeito, né, pessoal? Que, no caso, são oito pneus, se eu não me engano Se eu tiver certo nas contas, viu, galerinha? Do jeito que eu tô me atrapalhado Bom, além disso, vamos colocar os parabarros Acho que é parabarros que se diz, né, pessoal? Ok, já vamos dar uma alterada Agora eu tô em dúvida aqui É, o carpete, entre outras opções É, vamos deixar só o tapete mesmo do chão mesmo ali do trator É... Mas agora, no caso, gente É, tem que deixar um diretão top, né, pessoal? Aqui é a moda BRI E aí é estilo, viu, pessoal? Diretão fica top nos tratores, viu? Ok, agora vamos fazer algumas alterações Deixar a bandeira Deixar com a bandeirinha do Brasil, né, pessoal? Ok, agora, no caso No caso, agora, é opções de peso do trator Deixar a que tiver mais... É, olha só que top Tem até as opções canavieiras Deixar a que tiver mais com peso, né, pessoal? É essa daqui Acho que vai ser essa daqui mesmo, viu? Ok, agora Outras alterações No caso, a gente deve fazer... É, no caso, as rodas, pessoal Acho que vamos pintar elas de pretas mesmo, viu? Deixar ela no estilo mesmo, viu? Ok Ah, sim, no caso Tem algumas configurações Mas eu acho que vai ficar aquela ali mesmo, viu? Ok Seria interessante se a gente tiver deixado Esse pneuzão lá, né, Galenha? Só que não Acho que vamos deixar, né Na opção normal mesmo ali Que a gente deixou Roda até o arrozelo Ok É, acho que vamos deixar do jeito que tava antes mesmo, né Aí, no caso, a gente vai mudar as cores Não, acho que é essa aqui não A outra De... Qual opção que era mesmo? Acho que era dessas daqui, né, pessoal? Cadê? Cadê? Ok Ok Essa daqui, ó Acho que é essa daqui, hein É essa daqui mesmo, né, galera? Deixar essa opção aqui mesmo Ok Agora, no caso, a gente vai ter que mudar Até a opção da cor da roda Eu acho que vai ser essa daqui mesmo, viu? Ok Agora, no caso É Eu acho que não vai ter tantas Outras configurações aqui não, viu? No caso, deixar com isso filme Pra ficar top mesmo No caso Cadê? Cadê? Aí, ó Agora sim É, pessoal Ficou no estilo, hein? Aí sim, hein, galerinha? Ficou top, hein? O que vocês acharam, pessoal? É, no caso a gente vai ter que comprar um arado Pra gente gradear o nosso campo, né? Além disso Mas, ok Mas, ok Eu acho que o tratozão da nossa fazenda Vai ser sem medo, hein, pessoal No caso a gente vai ter o valtrão E esse queijizão aqui, viu? Ok Agora, no caso É Vamos precisar de um arado, viu? Até porque Apagou a plantadeira Acho que a plantadeira Como ela tá no valor até alto, pessoal Acho que eu vou deixar pra depois, viu? Até porque a gente não vai mexer com a cultura do grãos agora, né? Tipo com milho, feijão A gente vai mexer com a silvicultura Eu acho em breve aí, viu? Eu acho que seria interessante Deixar pra comprar essas plantadeiras aqui depois Seria até mais interessante Deixar pra comprar depois, né, galerinha? Aqui, agora eu tenho dúvida Qual arado eu vou usar Não sei se a gente usa esses subsoladores Eu acho que esses Ou talvez até Talvez esses daqui É Talvez esse aqui Talvez subsolador Acho que é subsolador Subsolador Acho que esses daqui, né, galera? Pessoal Qual arado a gente escolhe? Eu acho que a gente vai acabar escolhendo aquele Qual Qual Rapaz, eu tô em dúvida Entre esse subsolador Subsolador aqui, pessoal E O O outro arado, viu? Seria interessante a gente comprar subsolador Só que eu acho que essa Comprar essa grade aqui, pessoal É melhor, viu? Até porque ela já faz mais Já faz um espaço maior, né, pessoal? Se eu não me engano, acho que é 6 metros Que ela gradeia Então eu acho que seria interessante A gente escolher Essa grade mesmo ali, viu? É, rapaz, eu acho que a gente vai acabar escolhendo aquela lá mesmo, viu, galerinha? Essa daqui mesmo Até porque fica até mais fácil pra gente, né, pessoal? Ok, vambola aí, galerinha Chama Tchau, tchau, tchau 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 Tchau